Aquela sala aconchegante, acolhedora, gostosa de ficar, que te recebe com maior aconchego e tranquilidade. Gente, e que ao mesmo tempo é sofisticada, quem não quer ter um ambiente desse em casa? É exatamente a proposta dessa sala, em que a gente utilizou uma base neutra, em tons de bege, cru, levemente puxado para o cinza, e o toque de cor ficou para o lado rosê, para os tons de rosa. Elemento principal, esse estofado, que na verdade, gente, na hora que você olha para ele, ele já te transmite uma coisa gostosa, aquele aconchego, ele já te abraça, e ele é ao mesmo tempo maravilhoso, almofadas soltas, super despojado e descolado. Fazendo composição com sofá, colocamos almofadas em tons de rosa, do outro lado da sala, poltronas, linhas retas, num linho rosê leve, que também transmite essa sensação de paz, de aconchego, e também conversa com as almofadas do sofá. Duas mesas de centro, entre a poltrona e o sofá, mesclando madeira com tampo de vidro. O tapete, que é fundamental para se ter, além de delimitar o espaço, fundamental para ter esse acolhimento no ambiente. E os tons do tapete, conversando com o restante do contexto. Uma cômoda bombeiro lado, também com linhas curvas, o curvo que é mais gostoso, ele pega mais para o lado acolhedor, para o lado aconchegante, para receber a família toda, e além da família, os nossos pets, que também fazem parte da nossa família. E essa cama pet, personalizada e exclusiva aqui da Castelo Móveis Decorações de Ribeirão Preto, toda em madeira maciça, entalhada à mão, você pode escolher diversas cores de laca, de madeira, tecidos diferentes. Aqui a gente colocou um veludo rosa, é claro, para combinar com todo o contexto, mas você pode encomendar na cor que você, ou melhor, na cor que o seu pet preferir. E é claro, esta foi uma proposta, em tons neutros com tons rosé. Mas se você vier aqui na loja, você pode encomendar em diversas cores diferentes, tecidos diferentes, tamanhos, composições. Vou fazer o convite para vocês virem conferir pessoalmente tudo isso e muito mais. A gente tem o Conrado, o Dio, a Rose e a Miriam, e eu tenho certeza que eles vão te ajudar com o maior prazer e carinho. Castelo Móveis Decorações. A vinda Presidente Castelo Branco, número 1212.